Se você quer fazer timelapses em 360 ou vídeos panorâmicos impecáveis, tá na hora de você conhecer a cabeça panorâmica motorizada AF-MA2. Na caixa você conta com o cabo USB pra alimentação, porque esse aparelho tem uma bateria interna de 1800 mAh. Um receptor de sinal wireless pra você tá anexando a câmera, dessa forma que o aparelho consegue acionar o obturador. Os cabos pra conexão. E só fazendo um adendo, esse aqui são os cabos que a AF forneceu pra conectar o receptor à sua câmera. Então vale a pena dar uma olhadinha pra ver se a sua câmera é compatível com um desses dois cabos. Por exemplo, eu utilizo a EUS-R. Nenhum desses cabos eu consigo conectar nela. Então eu precisei pegar um cabo que seja P1, P2 pra conectar minha EUS-R no receptor. Isso acontece também pra quem quiser utilizar numa T3i e numa T5i. E se você é um usuário de Sony, você vai precisar de um cabo que seja USB-P2 pra conectar o receptor à sua câmera. E claro, a cabeça MA2. Pra configurar esse aparelho não é difícil como pode parecer. Mesmo ele não tendo menu em português, é bem rápido pra pegar como funciona. Pra ligar, basta arrastar o botão na lateral. No primeiro menu você conta com as configurações de função, status do aparelho e idioma, que no caso são inglês ou chinês. No menu de status você encontra parâmetro, faixa de rotação e a capacidade da bateria. Pra fazer vídeos em 360, as configurações que você precisa mexer estão nesse menu aqui. Descendo você encontra as configurações de velocidade, que são 6, e o ângulo de rotação. Pra vocês terem uma base de velocidade dessa cabeça em sua velocidade máxima, ela faz um giro de 360 graus em 7 minutos e meio. Na sua velocidade mínima, ela faz um giro de 360 graus em 4 horas. Depois de escolher o ângulo de rotação e a velocidade, é só escolher a direção do movimento da panorâmica e começar a gravar. Pra fazer fotos em timelapse, basta conectar o receptor à sua câmera e ajustar o menu seguindo esse exemplo. Lembrando que você pode colocar as configurações que você quiser, é claro. Onde tá escrito T-Range, você escolhe a rotação total da panorâmica. Em S-Range, você escolhe quantos graus a cabeça vai se movimentar entre um intervalo e outro. Em S-Time, você escolhe o intervalo de tempo entre um movimento e outro. Em S-Fotos, você escolhe o número de fotos que vão ser tiradas após a passagem de tempo que você escolheu. No caso aqui, eu coloquei um ângulo total de 10 graus, S-Range de 1, 5 segundos de intervalo e uma foto. Ou seja, uma foto vai ser tirada, vai rolar um intervalo de 5 segundos, daí a cabeça vai rotacionar 1 grau e aí ela vai tirar outra foto. Isso tudo até chegar no ângulo de 10 graus. Fora isso, é importante dizer que na horizontal ele suporta 3 kg e na vertical e de cabeça para baixo, ele vai suportar apenas 1,5 kg. E aí, curtiu essa cabeça panorâmica motorizada da AF? Se curtiu, é só garantir a sua pelo nosso site. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se puder e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho